Tem dia que eu vivo muito Tem dia que eu vivo pouco Tem dia que encho a barriga Tem dia que eu chato o corpo Tem dia tudo proibido Tem dia a liberdade é pouco Tem dia que se dá um beijo Tem dia que se leva um toco Tem dia que você briga comigo É como um tapa no ouvido Você me joga na lama Depois você me chama Me diz que você me ama Depois você me chama Me diz que você me ama Tem dia que eu vivo muito Tem dia que eu vivo pouco Tem dia que encho a barriga Tem dia que eu chato o corpo Tem dia tudo proibido Tem dia a liberdade é pouco Tem dia que se dá um beijo Tem dia que se leva um toco Tem dia que você briga comigo É como um tapa no ouvido Você me joga na lama Depois você me chama Me diz que você me ama Depois você me chama Me diz que você me ama Tem dia que eu vivo muito Tem dia que eu vivo pouco Tem dia que encho a barriga Tem dia que eu chato o corpo Tem dia tudo proibido Tem dia que a liberdade é pouco Tem dia que se dá um beijo Tem dia que se leva um toco Tem dia que você briga comigo É como um tapa no ouvido Você me joga na lama Depois você me chama Depois você me chama Me diz que você me ama Tem dia que eu vivo muito Tem dia que eu vivo muito Tem dia que eu vivo muito É como um tapa no ouvido Você me joga na lama Depois você me chama Me diz que você me ama Depois você me chama Me diz que você me ama Me diz que você me ama Me diz que você me ama Me diz que você me ama